A questão agora é quando eu tenho um limite assim. Qual é o limite desta função quando x tende a 5? Ou quando x tende a 3? Quando x se aproxima do 5, o que acontece? Então eu vim no meu gráfico aproximando do 5. Se eu vier por esse lado, dá 4. Mas se eu vier por esse lado, dá 6. Qual é o valor do limite? Coloca aí nos comentários 4, 6 ou os 2. Quando eu estou me aproximando do 5, o 5 está aqui. Estou vindo no gráfico, chegando no 5. Vim por esse lado, dá 4. Se eu vier por esse outro lado, dá 6. E aí? Responde para mim. Enquanto você responde se é 4, 6 ou os 2, a pergunta é qual é o limite quando x tende a 5? Quando x tende a 5, olha o que acontece. O Japa adora essa explicação, né, Japa? O Japa adora. Essa aqui é a técnica do shopping, Japa. Técnica do shopping. Não tem como o cara não aprender. Estamos em Itaquera. Técnica do shopping. Técnica do shopping. Você nunca mais vai esquecer isso. Olha só, aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, existe uma avenida chamada Radial Leste. Radial Leste. Certo? E na região do Tatuapé, mais ou menos lá por volta do número 1000, existe um shopping, que ele é dos dois lados. A gente chama de Shopping Tatuapé. Shopping Tatuapé. Número 1000. Nessa mesma avenida, conforme você vai indo para o fundo da Zona Leste, aqui perto do Itaquerão, perto do estádio do Corinthians, do estado do Corinthians, que frente para o estádio do Corinthians, existe um shopping também. Isso se chama Shopping Itaquera. Só que, do outro lado, não é bem assim, tá? Só para você conseguir entender. Do outro lado, existe um mercado, um supermercado. Um mercado. Mercado Extra, se chama. E fica no número 500. Aí, esses dias, eu estava em casa, tocou o celular. Quem era? Era o Lucas em Boava. Olha o Lucas em Boava. Olha lá, professor. Oi, Lucas. Aqui é o professor dele. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? São Paulo, professor. É, ele falaram que é mó da hora, Itaquera. É muito louco, mano. É a alta adrenalina, Itaquera. Lucas, e aí, como que está tudo bem? Beleza, professor? Ó, vamos nos encontrar em São Paulo? Vamos, tá? A gente se encontra no número 1000 da Rádio Auleste, Lucas. Combinado? Combinado. Aí, o Lucas vem para São Paulo. E aí, está aqui na Rádio Auleste. Chega no número 1000. Eu pergunto para você. O Lucas vai me encontrar onde no número 1000? No shopping, está a tua pé. Concorda? Os dois lados é shopping. Eu ia encontrar no shopping. No mesmo dia, o André. O André de Souza me liga. Ô, professor, professor, tudo bem? Tudo, tudo, isso aqui? Eu sou aqui do Maranhão. Ô, da hora, André. Legal, Maranhão, irmão. Muito louco, tal, assim. É, professor, eu vou te visitar. Legal, vem aí, tal. Senhor, eu te encontro no número 500 da Rádio Auleste. Beleza? Beleza. O André vai me encontrar onde? De um lado é mercado. Do outro lado é shopping. Lascou. Eu não sei onde o André vai me encontrar. É a mesma coisa com limite. Estou aqui no número 5. Pelo lado esquerdo, deu 6. Pelo lado direito, deu 4. Eu não sei qual é esse valor. Porque limite é quando está próximo. Se eu estiver chegando por esse lado, dá 6. Se eu estiver chegando por esse lado, dá 4. Não sei. Não existe. É a mesma coisa com o André. Ele não me encontra. A gente se perde. Eu falo, André, eu estou aqui no número 500. O senhor, mas eu não estou te vendo. André, mas o que você está olhando? Estou olhando aqui mercado extra, professor. Ô, André, eu estou no shopping. Y, então a gente não está no mesmo lugar. Não é, estamos no número 500. Mas eu estou no shopping. Não, mas eu estou no mercado. Falaram que é número 500 aqui também. Por quê? Porque pelo lado direito é shopping Itaquera. Pelo lado esquerdo é mercado extra. Pelo lado direito deu 4. Pelo lado esquerdo deu 6. Então, o limite, ele também pode aparecer para você dessa forma aqui. Limite desta função. Quando o X tende a 5 pelo lado direito. Isso não é 5 positivo, não. Esse mais aqui em cima quer dizer lado direito. Estou vindo pelo lado direito até chegar no 5. Estou chegando no 5. Estou chegando no 5. 5,000001. Deu quanto? 4. Pelo lado direito deu 4. Limite dessa função. Quando o X tende a 5 pelo lado esquerdo. Estou chegando no 5 pelo lado esquerdo. Onde tem gráfico? Tem aqui no 1, 3, 4, 5. Pelo lado esquerdo. Quanto que deu? Deu 6. Aí a frase é a seguinte. Esses limites, a gente chama de limites laterais. Limite pelo lado direito e limite pelo lado esquerdo. Se os limites laterais são diferentes, o limite naquele ponto não existe. O que ele está dizendo? Se de um lado é shopping e taquer e do outro lado é mercado, naquele ponto eu não sei onde eu estou. Porque eu não sei se é mercado, não sei se é shopping. Então se pelo lado direito deu 4, pelo lado esquerdo deu 6, o limite naquele ponto não existe. Porque eu não consigo afirmar nada. Eu não consigo dizer se eu estou no mercado. Ah, estou no número 500. Você sabe se ele está no mercado, se ele está no shopping? Eu não sei. Você sabe? Então você é mágico. Então você está mágico. Vou parar. Eu não sei. Faz sentido ou não faz sentido? Está conseguindo entender? Isso se chama limites laterais. Se os limites laterais são diferentes, o limite naquele ponto não existe. Agora, olha só. Esse aqui, os limites laterais são iguais. Pelo lado direito deu 2. Pelo lado esquerdo deu 2. Então o limite nesse ponto existe. E qual o valor? O valor deu 2. É igual aqui. Número 1000 pelo lado direito é shopping. Número 1000 pelo lado esquerdo é shopping. Onde eu estou? No shopping. Não tem erro. Número 500 pelo lado direito, shopping. Número 500 pelo lado esquerdo, mercado. Onde eu estou? Não sei. Não sei. Eu não sei, professor. Você liga para o cara, o cara, professor. Estou olhando para o lado. Onde você está? Você está no shopping ou está no mercado? Não sei. Eu olho para um lado, eu estou no shopping. Eu olho para o outro, eu estou no mercado. Está perdido. É igual aqui. É perdido. Não existe. Faz sentido, não? Faz sentido. Você tem um cara na cozinha na cozinha. E não existe também. Não existe outro infinity. E não existe. E é igual aqui.